Não sei se vocês já se deram conta, mas 99% dos eventos do UFC tem entre 11 e 14 lutas. Considerando todos os cards de 2023 e 2024, temos uma única exceção pra baixo. Curiosamente, aquele Fight Night em São Paulo no dia 4 de novembro. Ali foram só 10 lutas, mas por que 4 caíram nos dias anteriores? A meta é sempre 13, 14. Aí varia da emissora que tá transmitindo, os encaixes publicitários, se tem luta de 5 rounds, 25 minutos, etc, etc. Há uma ciência por trás. O ritmo da transmissão, o tempo entre lutas é tudo organizado pra não esfriar ou entediar o público. Claro, rola aí um grau de imprevisibilidade, né? Se forem 5 decisões seguidas ou 5 nocautes fulminantes no primeiro round, eles têm que adaptar. Mas é isso, 13, 14 lutas é a meta. Quando são 10, 11, até 12, é porque rolou alguma zebra, problema na pesagem, lesão de última hora, etc. E mais do que 14 simplesmente não aconteceu nos últimos anos, porque eles não querem entregar algo arrastado, longo demais. Tô dizendo tudo isso porque quando o Dana White confirmou o UFC 301 pro Rio de Janeiro, dia 4 de maio, 11 lutas foram imediatamente reveladas. As principais sendo Alexandre Pantoglia vs. Steve Erceg, Michel Pereira vs. Muradov, Vitor Petrino vs. Anthony Smith e Caio Borralho vs. Paul Craig. Com toda boa vontade do mundo, avisei aqui no canal. Esse card com só jovens promessas tem zero chance de vender os 15 mil ingressos da Arena Rio. Do ponto de vista comercial, a gente já teve fight night bem melhores aqui no Brasil, e o público que acompanha sabe disso. Tava até lembrando do evento em Jaraguá do Sul em 2014. No card principal tivemos Lioto Machida vs. Guegar Moussassi, Ronaldo Jacaré, Eric Silva e Charles Dubronx. No preliminar, Massaranduba, Cristiano Marcelo, Irmãos Marajó, Felipe Sertanejo e companhia. Como todos os principais atletas brasileiros já estavam atrelados aos UFCs 298, 299 e 300, até sugerir que trouxessem gringos de alto nível pra evitar um fiasco. Dias depois, anunciaram a 12ª luta do card, o retorno de José Aldo Júnior, depois de dois anos de hiato, contra o 14º do ranking dos galos. Um alento. Beleza. Mesmo sem qualquer objetivo esportivo, a despedida do herói nacional tem potencial pra mobilizar público. Ainda mais considerando que dessa vez o ingresso tá um pouco mais barato. Mas ainda faltavam duas lutas. E eu tava com esperança de que o Danawad fosse trazer uma pra atiçar o consumo interno, ajudar com a bilheteria, e outra internacional, pra forçar o público americano a comprar pay-per-view. Afinal, é pra isso que evento numerado serve. Borrachinha vs Sean Strickland, Ian Gary vs Kobe Covington, sonhar ainda não paga imposto. Na minha cabeça, um evento com Pantoja, Aldo, Borrachinha, a teta dos gringos e as nossas jovens promessa e salvaria a lavoura. Pois bem, foram anunciadas as duas lutas que faltavam. Ismael Bonfim vs Vince Pichel e Maurício Ruff vs Jamie Moulark. É basicamente a estreia do Ruff e a terceira luta do Marreto. Isso significa, senhoras e senhores, que não tem socorro, não tem reforço a caminho. O card do UFC 301 está oficialmente fechado. E sabe qual é o maior esculacho? A gente não perdeu as nossas maiores estrelas só pro UFC 298, 299 e 300. O UFC 302, o seguinte, menos de um mês depois, já tem confirmado Jair Tomalhadinho vs Alexander Volkov e pode receber Paulo Borrachinha vs Jared Canoniê de reforço. Dois casamentos que, transplantados pro UFC Rio, resolveriam o problema. A minha pergunta, então, é... Se a realidade é essa, qualquer card vizinho é mais importante, recebe prioridade na obtenção dos nossos talentos, por que vir ao Brasil? A intenção de botar o pé aqui é qual? Fomentar o mercado local, esquentar, atrair público, certo? Me responde, o pay-per-view menos atraente que recebemos nos últimos 20 anos cumpre esse objetivo? Quem lida com as finanças vai olhar ali a planilha do Excel, ver todos os eventos ao redor, com lotação máxima, recorde de bilheteria e o nosso muito abaixo disso, e concluir o quê? Vai fazer minha culpa admitir que a empresa, os chefes erraram na mão, ou culpar o país e sugerir mudança de palco? Porque, repito, se for pra destoar, seja em relação à qualidade do produto ou até à receita da empresa, qual é o sentido? E aquele papo de timing não cola. Beleza, ser vizinho do UFC 300 é complicado, mas quatro pay-per-views receberam lutadores que seriam muito bem-vindos na porção principal do UFC Rio. O UFC 299 também foi vizinho do 300 e entregou um espetáculo. Eu não tô falando só da transferência do Poitam do 301 pra salvar o 300. Mesmo com isso, tava pra trazer durinho, malhadinho, borrachinha, dos anjos, entre outros. A situação não é ruim só pro público que desanima e pra empresa que deixa de arrecadar. É especialmente ruim pro Pantoja, pro Petrino, pro Borralho, pro Michel. Jovens talentosos com carreiras curtas que serão consumidos por um número reduzido de pessoas. Isso significa que eventuais vitórias terão menos impacto. A gente não ouviu o Renato Moicano dizendo que prefere abrir pay-per-view com hype do que fazer luta principal de Fight Night. É porque a diferença de audiência entre um e o outro é grotesca. Esses caras que estão subindo precisam estar onde serão vistos. E infelizmente o UFC Rio não é o caso. Também começa um ciclo vicioso, porque na hora de mandar outro evento aqui, a negociação com os caras fica mais difícil. Minha conclusão é que se for pra ser desse jeito, não faz o mínimo sentido. Ou investe no nosso mercado, prioriza trazer os nossos craques pra cá. Não só os que estão começando, mas os já estabelecidos. Ou acaba com essa história de pay-per-view anual. Cria escassez, repõe a base de talentos, deixa mais gente se desenvolver, ganhar destaque. E aí volta só quando as estrelas alinharem. A gente tiver muita gente boa disponível, sem necessidade de bater ponto. O mercado aquece imediatamente. A gente ficou uma década sem ter evento por aqui. E o UFC Rio 1, com os craques da última geração, foi um estouro. Pra ficar claro, eu torço pra que vendam os 15 mil ingressos e 1 milhão de pacote pay-per-view com esse card. Pra mim, quanto mais sucesso o UFC fizer no Brasil, melhor. Mas não é o que vai acontecer, né? Só tô aqui constatando o óbvio. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre o card completo do UFC 301 do dia 4 de maio? Agradou? Não agradou? Eu tô maluco? O card tá melhor do que eu tô fazendo parecer? Ou realmente a coisa tá feia e vai ser difícil prosperar com esse line-up? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar circulando pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Popó vs Vitor Belfort. Alguém já mutucou e acho que a chance dessa luta sair é zero. Quer entender por quê? Clica aqui. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.